As 10 Famílias Mais Poderosas do Mundo Hoje, mergulharemos em um fascinante universo de poder, influência e riqueza. Prepare-se para conhecer as 10 famílias mais poderosas do mundo, cujos nomes ressoam nos corredores do poder, nos mercados financeiros globais e até mesmo nas páginas da história. De oligarcas financeiros a magnatas da tecnologia, estas famílias moldaram o curso dos acontecimentos mundiais e deixaram uma marca indelével em diversos setores. Junte-se a nós nesta jornada para descobrir quem são essas famílias e como elas impactam o mundo ao nosso redor. Em décimo lugar, família Cargill. Vamos falar sobre uma das famílias mais influentes no mundo dos negócios, os Cargill. Para entender melhor sua história, é importante conhecer a empresa que leva o mesmo nome. A Cargill é uma gigante global, líder no comércio e armazenamento de grãos, operando em mais de 70 países e empregando cerca de 160 mil pessoas. Em seu auge, controlava impressionantes 80% do comércio mundial de grãos. Mas por trás desse império está uma família com uma história fascinante que atravessa gerações. Com cerca de 90 membros, os Cargill-McMillan possuem conjuntamente 88% das ações da empresa, acumulando uma fortuna avaliada em pouco mais de 63 bilhões de dólares. Eles não são apenas a quarta família mais rica da América, são uma lenda viva, passando seu legado adiante por sete gerações. Tudo começou modestamente quando William Cargill adquiriu um pequeno armazém de grãos em Conover, Iowa, em 1965. Rapidamente expandiu seus negócios, movendo-se para Minnesota e ampliando sua rede de armazéns para mais de 100 em apenas duas décadas. Além do comércio de grãos, a empresa expandiu para áreas como carvão, farinha, rações, madeira e sementes, além de investir em ferrovias, terras e fazendas. Após a perda de William, seus herdeiros deram continuidade ao legado, modernizando a indústria agrícola com tecnologia avançada e expandindo globalmente. Hoje, a família Cargill continua a buscar novas oportunidades e desafios de negócios, mantendo viva a herança de um pequeno armazém de grãos em Iowa. Em nono lugar, família Quint. A família Quint, uma das mais abastadas da Alemanha, sempre preferiu permanecer nas sombras, longe dos holofotes públicos. Essa descrição não é por falta de sucesso, mas sim uma característica intrínseca da família, cultivada desde o fundador, Hermi Kwan, que valorizava a privacidade como um legado familiar transmitido de geração em geração. Por trás desse véu de silêncio, no entanto, está uma história de incrível sucesso financeiro, especialmente durante períodos turbulentos. O império da família Quint teve suas raízes no século XIX, quando Emile Quint, um simples aprendiz em uma fábrica têxtil, demonstrou notável inteligência e ascendeu para se tornar o líder da empresa e, eventualmente, adquiri-la. Sob sua gestão, a família consolidou o controle sobre três poderosas fábricas têxteis, alcançando um verdadeiro monopólio na indústria. A segunda geração da família, liderada por Gunter Quint, herdou não apenas o talento empresarial, mas também a habilidade de identificar oportunidades, a família aproveitou essas oportunidades para acumular uma enorme riqueza, principalmente através de investimentos estratégicos que os transformaram em acionistas-chave de várias empresas. Com o passar do tempo, a família Quint continuou a expandir seu império empresarial, destacando-se especialmente Herbert Quint, cujos investimentos ousados na problemática empresa BMW na década de 50 marcaram outro ponto de viragem histórico para a família. Essa jornada lendária, marcada por prosperidade e desafios, solidificou o lugar dos Quint como uma das famílias de negócios mais bem-sucedidas da Alemanha. A decisão de Herbert foi crucial para o ressurgimento da BMW, transformando-a em um renomado fabricante de carros de luxo em escala global. Hoje, o grupo BMW abriga marcas icônicas como BMW, Mini e Rolls-Royce, consolidando sua posição como líder no mercado de carros de luxo. A família Quint, originária da Alemanha, é reconhecida como uma das mais bem-sucedidas no mundo dos negócios. Uma característica marcante da família é sua descrição, independentemente do setor em que atuam, seja têxtil, farmacêutico, químico ou automobilístico. Eles preferem trabalhar nos bastidores, evitando usar seu nome como símbolo de destaque. Embora sejam amplamente associados aos carros BMW, poucos conhecem as conexões da família Quint com outras empresas. Por exemplo, a produção dos rifles Mauser, embora associada à Alemanha, é gerida discretamente pela família Quint há muito tempo. Além disso, várias empresas conhecidas em diferentes setores também contam com o apoio da família Quint nos bastidores. Eles se destacam por manter um perfil discreto enquanto operam de maneira consistente, servindo como um modelo de como prosperar em meio a transformações. Em oitavo lugar, Família Ambani. A família Ambani, um nome influente na Índia e também no cenário empresarial global, tem uma história repleta de empreendedorismo, desafios familiares e até mesmo dramas. Tudo começa com o fundador, Dhirubhai Ambani, que, com apenas o ensino primário e um investimento inicial de 500 dólares, fundou o grupo Reliance. Em apenas 25 anos, transformou-o em um império abrangendo produtos petroquímicos, fibras químicas, telecomunicações, eletricidade e finanças, tornando-se a principal empresa da Índia. Após a perda de Dhirubhai, seus dois filhos, Mukesh e Anil, assumiram o comando do império. Embora parecesse que os irmãos estavam trabalhando juntos, nos bastidores surgia uma rivalidade que só foi resolvida com a mediação de sua mãe, Coquilaben Ambani, resultando em um acordo de separação. Após a separação, os dois irmãos seguiram caminhos independentes, com Mukesh alcançando um sucesso notável na indústria petroquímica e de telecomunicações. Ele fundou a Reliance Telecom, que se tornou a maior operadora de telecomunicações da Índia. Seu sucesso o tornou o homem mais rico da Ásia, e por um período o homem mais rico do mundo, ultrapassando Bill Gates e Warren Buffett. Por outro lado, Anil enfrentou desafios financeiros, com sua indústria sendo duramente atingida pela crise financeira de 2008, resultando em uma significativa redução de seu patrimônio líquido. Além disso, ele teve que recorrer a empréstimos de bancos chineses, incluindo o Banco de Desenvolvimento da China, que emprestou-lhe 1,93 bilhão de dólares. Infelizmente, os fundos obtidos não foram suficientes para reviver seu negócio. Em 2019, Anil Ambani foi multado em 77 milhões de dólares por atraso pela Ericsson, empresa sueca. Foi então que seu irmão mais velho, Mukesh, veio em seu socorro. Após mais de uma década de rivalidade familiar, Mukesh emergiu vitorioso ao resgatar seu irmão mais novo. Esse gesto não apenas evidenciou a posição dominante de Mukesh na família Ambani, mas também encerrou a disputa familiar. Anil expressou sua gratidão ao irmão e reafirmou o vínculo familiar, declarando que sempre serão uma família unida. A história da família Ambani transcende uma simples narrativa empresarial indiana. É um conto sobre poder, dinheiro e os valores de honra e lealdade familiar. Em sétimo lugar, Família Al-Nahyan A família Al-Nahyan é uma das mais proeminentes dos Emirados Árabes Unidos, com uma riqueza e influência incomensuráveis. Seu membro mais conhecido, Sheikh Mansour, é não apenas o dono do Manchester City na Premier League, mas também ocupa cargos políticos de destaque nos Emirados Árabes Unidos, sendo vice-primeiro-ministro e ministro de assuntos presidenciais. Seu pai é o presidente fundador do país e seu irmão é o atual presidente, evidenciando o envolvimento político de sua família. Além de adquirir o Manchester City em 2008 e investir maciçamente no fortalecimento da equipe, a família Al-Nahyan possui uma riqueza que transcende o mundo do futebol. Como governantes hereditários de Abu Dhabi, detém a quinta maior reserva de petróleo do mundo. Investem não apenas em clubes esportivos, mas também no mercado imobiliário de Londres e em empresas de tecnologia como a Spasexy de Elon Musk. Com o aumento dos preços do petróleo e do gás natural, a família Al-Nahyan tornou-se a mais rica do mundo, cuja riqueza remonta a 1760, quando seus ancestrais descobriram fontes de água potável na ilha de Abu Dhabi, estabelecendo assim as bases de sua fortuna. O desenvolvimento inicial da área foi impulsionado pelo assentamento de tribos que se dedicavam à pesca e à criação de camelos, além do cultivo de tamareiras e da indústria de pérolas, estabelecendo as bases para a futura prosperidade. Durante o auge da indústria de pérolas no Golfo Pérsico, a família Al-Nahyan e os Emirados Árabes Unidos acumularam uma considerável riqueza. No entanto, com a ascensão do cultivo de pérolas no Japão, a indústria tradicional de pérolas naturais entrou em declínio. Felizmente, em 1958, o petróleo foi descoberto em Abu Dhabi, transformando drasticamente o destino da família Al-Nahyan e de todo o país. A exportação de petróleo fez de Abu Dhabi uma cidade próspera, repleta de arranha-céus, contrastando com sua origem como uma pequena vila de pescadores. Hoje, Abu Dhabi é conhecida por ter a montanha russa mais rápida do mundo, a mesquita mais luxuosa e o único hotel oito estrelas, o Hotel Royal Palace, que pertence à família Al-Nahyan. O consórcio Abu Dhabi, um grupo de investimento multinacional, é de propriedade da família Al-Nahyan e tem negócios diversificados, abrangendo petróleo, gás natural, imobiliário, finanças e outras áreas, com ativos avaliados em mais de 300 bilhões de dólares. Em sexto lugar, família Mars. A Mars Food Company, controlada pela família Mars, é uma das mais enigmáticas e ricas do mundo. Sua fortuna advém principalmente de marcas renomadas de sobremesas e chocolates, como Dove, Snickers e Skittles, além de produtos como arroz crocante e perfumado, Ida e Zijibang. Além disso, a empresa possui marcas de alimentos para animais de estimação. Surpreendentemente, a sede da Mars é apenas um modesto prédio de dois andares que acomoda 80 pessoas, com placas que alertam para a privacidade e proibição de entrada. A Mars sempre optou por manter o controle familiar e não abrir o capital da empresa, visando preservar sua independência e controle total sobre os lucros. Seu fundador, Frank Mars, superou a poliomielite e, apesar das adversidades, aprendeu a fazer chocolate, lançando assim as bases para o Império Mars. A história da Mars é marcada por sucessos e desentendimentos, como o retratado no filme sobre Frank e seu filho Xiaoma, que discordavam em relação à filosofia empresarial. Ele foi excluído da empresa por seu pai e partiu para um país estrangeiro. Após uma disputa de herança e uma batalha de 30 anos pelo controle dentro da família de sua madrasta, ele planejou sua vingança do príncipe. Após muitas reviravoltas, ele retornou à família e se tornou o verdadeiro líder do grupo Mars. Desde então, as reformas e inovações de Xiaoma trouxeram grande sucesso para a Mars. Ele colaborou com a Hershey Company para desenvolver o M&M's, que foi lançado com sucesso em 1941 e é conhecido por seu sabor único, conveniência e portabilidade. Além disso, Xiaoma introduziu outros produtos populares, como o Snickers. Os membros da terceira geração da família Mars, incluindo os filhos de Forrester, herdaram seu legado e continuaram a expandir os negócios da empresa. Eles adquiriram várias marcas conhecidas, como a Dove Company e a French Royal Pet Food Company, entre outras. Em 2008, a família Mars se juntou a Warren Buffett para adquirir a Wrigley, o maior fabricante mundial de gomas de mascar, solidificando ainda mais sua posição na indústria alimentícia. Atualmente, a empresa é liderada pela quarta geração, com Stephen Badger, filho de Jacqueline, à frente. Eles continuam a exercer uma enorme influência na indústria alimentícia global, com vendas anuais da Mars Inc., ultrapassando os 33 bilhões de dólares, tornando-se um modelo para outras empresas familiares. Em quinto lugar, Família Slim. Ao falar sobre a família Slim, é imprescindível mencionar Carlos Slim, uma figura de destaque no cenário mundial dos investimentos. Desde jovem, demonstrou seu talento ao adquirir ações do Banco do México, aos 12 anos, e, aos 17, assumiu a posição de gerente na empresa de seu pai. Posteriormente, tornou-se um proeminente corretor de ações e expandiu seus empreendimentos para diversos setores, como imobiliário, varejo de alimentos. Sob sua liderança, a Família Slim exerce uma significativa influência no mercado de capitais mexicano, detendo um terço do índice principal e possuindo mais de 200 empresas. Carlos é proprietário da maior empresa de telecomunicações da América Latina, cujo faturamento anual chega a 20 bilhões de dólares, tornando-o conhecido como a máquina humana de fazer dinheiro. Sua riqueza pessoal corresponde a aproximadamente 10% do PIB do México, e ele já foi classificado como o homem mais rico do mundo em diversas ocasiões. Apesar de sua vasta fortuna, Carlos leva uma vida frugal em comparação com outros bilionários. Seu escritório está localizado em um prédio modesto, e ele valoriza o tempo passado com sua família, até mesmo incentivando seus filhos a participarem do mercado financeiro. Atualmente, em semi-aposentadoria, dedica-se à filantropia, oferecendo bolsas de estudo para centenas de milhares de estudantes universitários e estabelecendo três organizações de caridade para combater a pobreza e questões médicas básicas. Apesar das controvérsias em torno do monopólio econômico da família Slim no México e das críticas sobre a disparidade entre seus ganhos e suas doações, é inegável que sua influência é marcante para aqueles que nascem e vivem no México. Em quarto lugar, Família Real Saudita Todos já ouviram falar da vida luxuosa da Família Real Saudita, repleta de mansões suntuosas, carros de luxo, joias e arte. Viajam em aviões dourados e o valor chega a centenas de milhões. Podem transportar até 500 toneladas de bagagem, incluindo itens como carros com acabamento em ouro e dois Mercedes-Benz ultra-luxuosos. Mas o que realmente sustenta essa riqueza e quais segredos estão por trás dela? A principal fonte de riqueza da Família Real Saudita é o petróleo. A Arábia Saudita é o maior produtor e exportador de petróleo do mundo, detendo as maiores reservas conhecidas. Produzindo cerca de 10 milhões de barris por dia, o país representa aproximadamente 10% da produção global. Com o preço do barril em torno de 70 dólares, isso equivale a uma receita diária de cerca de 700 milhões de dólares provenientes do petróleo. Essas receitas petrolíferas constituem mais de 80% da receita total do país e são a principal fonte de renda da Família Real Saudita. O controle sobre o petróleo pela Família Real Saudita é mantido por meio da empresa estatal Sal de Aranco, a maior petrolífera e a empresa mais valiosa do mundo, com um valor de mercado de 2 trilhões de dólares. A Sal de Aranco é totalmente de propriedade do governo saudita, que, por sua vez, é controlado pela Família Real. Isso confere à Família Real Saudita poder absoluto sobre os lucros e ativos da Sal de Aranco, sem supervisão ou restrição, exceto no setor de petróleo. Além do petróleo, a Família Real Saudita possui outras fontes de riqueza, como investimentos, negócios, terras e metais preciosos. Em outubro de 2021, detinham o maior fundo soberano do mundo, o Fundo de Investimento Público, com um valor de 430 bilhões de dólares. Este fundo investe em diversos setores, incluindo tecnologia, energia, entretenimento, turismo e esportes. A Família Real Saudita também possui vários fundos de investimento privados e empresas, como a Kingdom Holding Corp, fundada pelo famoso príncipe Walid Bin Talal, cujos ativos incluem participações em empresas como Apple, Twitter, Fox, Disney, além de hotéis de luxo como o Four Seasons Hotel Paris e Savvy Hotel London. Apesar das controvérsias relacionadas a questões como direitos humanos e liberdade de expressão, o considerável poder financeiro e influência da Família Real Saudita a torna capaz de influenciar os mercados globais de energia e ter um impacto significativo na geopolítica. Em terceiro lugar, a Família Koch. A Família Koch, uma proeminente família dos Estados Unidos, é conhecida não apenas por seu vasto império corporativo, mas também por seu profundo envolvimento na política e nos valores americanos. Sempre no topo da lista das famílias mais ricas do mundo, os Kochs são amplamente reconhecidos e atraem muita atenção. As indústrias Koch, uma das maiores empresas privadas dos Estados Unidos, operam em diversos setores, desde produtos químicos até necessidades diárias, abrangendo alimentação, vestuário, moradia e transporte. Com operações em mais de 60 países e regiões e mais de 100 mil funcionários, a empresa gera uma receita anual que ultrapassa os 100 bilhões de dólares. Embora as indústrias Koch tenham começado com energia petrolífera e sejam incrivelmente ricas, como muitas empresas familiares, elas nunca abriram seu capital. Em vez disso, são controladas pelo próprio capital da Família Koch, que é usado para influenciar a política americana. Charlie Koch lidera a Família Koch, que, sob uma perspectiva liberal, transformou a Koch Industries em uma das organizações de lobby mais poderosas dos Estados Unidos. Empregando grandes equipes de advogados e lobistas, eles influenciam a política governamental, especialmente em áreas relacionadas a subsídios e regulamentações. Desde 1998, a Koch Industries gastou cerca de 50 milhões de dólares em lobby, além de doar cerca de 8 milhões de dólares para campanhas políticas por meio de seu Comitê de Ação Política. Além disso, a Família Koch estabeleceu várias organizações aparentemente independentes, empresas, mas secretamente financiadas, para promover conservadores e ajudá-los a concorrer a cargos públicos. Uma das mais notáveis é a American Prosperity Foundation, que recebeu mais de 1 bilhão de dólares em financiamento da Koch Industries. Este grupo foi responsável pelo movimento Tea Party, que teve um impacto significativo no Partido Republicano. Embora mantenham um perfil relativamente discreto, o papel social, econômico e político da Família Koch nos Estados Unidos é inegável, deixando um impacto profundo tanto no país quanto internacionalmente. Em segundo lugar, Família Rothschild A Família Rothschild, reconhecida como a mais rica do mundo e envolta em mistério, remonta ao século XVIII, quando Meyer Rothschild aproveitou a oportunidade de colecionar moedas e medalhas antigas dos campos de batalha europeus. Embora inicialmente ridicularizado, ele viu o potencial lucrativo desses itens. Seus esforços diligentes renderam uma fortuna significativa, estimada em mais de 50 trilhões de dólares, o que equivale a mais de 510 vezes a riqueza de Bill Gates e mais de mil vezes a de Jack Ma. Seus cinco filhos herdaram seu talento empresarial e, com sua inteligência, conseguiram superar até mesmo seu pai. Os cinco filhos de Meyer Rothschild foram enviados para diferentes partes da Europa, onde estabeleceram bancos Rothschild, tornando-os maiores e mais poderosos. Espalhados pela Europa, esses filhos uniram forças, compartilhando informações entre si e lucrando com as diferenças cambiais no continente. Enquanto acumulavam vasta riqueza e influenciavam a economia europeia e norte-americana, a família Rothschild sempre manteve um perfil discreto, preferindo operar nos bastidores. Como uma família judaica, os Rothschild são conhecidos pela sua inteligência financeira. Há até teorias da conspiração que os ligam ao controle de Wall Street e ao suposto governo profundo. Se verdadeiro ou não, o poder e a influência da família Rothschild são motivo de fascínio e especulação. Em primeiro lugar, os Waltons. Por trás do nome dos Waltons está o maior império de varejo do mundo, o Walmart. Fundado em 1962 por Sam Walton, com a abertura do primeiro Walmart em Rogers, Arkansas, a família deixou uma marca duradoura no setor de varejo. Ao longo de décadas de desenvolvimento, o Walmart cresceu para se tornar o maior varejista global, com lojas presentes em 28 países e regiões ao redor do mundo, totalizando mais de 11 mil estabelecimentos e empregando mais de 2,3 milhões de pessoas. A riqueza da família Walton é impressionante e continua a crescer, com seus ativos totais estimados em 200 bilhões de dólares, ultrapassando em muito a fortuna do homem mais rico da Ásia, Lee Ka-Shing, segundo dados da revista Forbes. Com um patrimônio líquido avaliado em 150 bilhões de dólares, a riqueza da família provém principalmente de sua participação no Walmart. Sua estratégia de preços baixos e modelos de negócios eficientes, que superam os concorrentes, foram amplamente imitados, transformando o setor de varejo. Além do Walmart, a família Walton também investe em outras empresas e detém participações significativas em diversos projetos de investimento. O Walmart Inc. continua a liderar em termos de receita, com mais de 611 bilhões de dólares, dominando o ranking das empresas de maior faturamento do mundo por 10 anos consecutivos. Além do sucesso comercial, a família Walton também tem se destacado na filantropia, apoiando iniciativas educacionais, de saúde e ambientais por meio da Walton Family Foundation, com doações que chegam a bilhões de dólares. O estilo de vida dos membros da família é conhecido por sua descrição, com o fundador Sam Walton, por exemplo, vivendo de forma simples na cidade de Bentonville, Estados Unidos, e dirigindo uma caminhonete antiga no seu dia a dia. Na política americana, a família Walton exerce uma influência significativa, financiando diversos políticos e mantendo laços estreitos com o governo dos Estados Unidos. Eles desempenharam um papel ativo na formulação de políticas e questões públicas, sendo até mesmo considerados pela revista Fortune como tendo um impacto mais significativo na economia dos Estados Unidos do que nomes como Buffett e Gates. Além de estabelecer um império de varejo globalmente reconhecido, os Waltons deixaram uma marca profunda nos negócios, na filantropia e na esfera política. Sua história é marcada por persistência e sucesso empresarial indiscutíveis. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Deixe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo!